Música Mais Vendese, carro Vendese, carro Vendese aqui na Exclusiva Automóveis Tô na Avenida Santa Catalina, tô no bairro Floresta e a Exclusiva Automóveis Preparou um pacotão de ofertas pra fechar o mês de novembro Eu venho pra cá, troco de carro, vou ganhar um cupom para concorrer a uma viagem a Fortaleza E ainda posso escolher trocando meu carro entre tanque cheio ou transferência aqui É tudo de bom Suelen, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, vocês que estão em casa aí, vem aqui, compra o seu carro, troca o seu carro Ganhe tanque cheio ou a transferência E ainda você ganha um cupom para concorrer a uma viagem para a Fortaleza Muito bem, vamos lá, primeira super oferta Eu tenho pra você, aqui na Exclusiva Automóveis, esta Saveiro Rubens é uma 1.6 Esta é uma 2019, completa com freios ABS, por R$ 41.900, apenas R$ 41.900 Agora, olha só, este Fiat Uno Vivace, 1.0 em 2013, ele é completasso por R$ 21.900 Apenas R$ 21.900 custou Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp E entra em contato agora neste domingão com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis Este Fiat Uno Vivace está com o preço dele abaixo do preço praticado pelo mercado É uma super oferta para você mandar mensagem agora Vale a pena, você vai ganhar muito dinheiro negociando aqui na Exclusiva Automóveis Você vai levar um veículo de qualidade com preço baixo Mais uma super oferta, Chevrolet é uma Meriva Max 2005 por R$ 17.900 Apenas R$ 17.900 Agora, olha só este Golf, ele é completão, é um 2001 Bancos em couro por R$ 14.900 Apenas R$ 14.900 Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Exclusiva Automóveis Este Nissan Versa 1.6 é um 2017 por R$ 41.900 Apenas R$ 41.900 E Suelen, além destas ofertas, tem muito mais aqui no Pátio da Tua Loja Que está incrível para fechar o mês de novembro Sim, sim, vem para cá, fechar o seu negócio A nossa equipe está esperando vocês aqui Muito bem, quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá! Tchau, tchau!